Vamos começar o GP de 63 quilos Primeira luta do GP, chamando ao ringue O Atlético Douglas Azul Atlético Douglas, chamando ao ringue parece possível a ideia de igual é ol America Sous-titrage SociBio The top Aplausos 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 E o seu adversário, Gradoque. 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 E o 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 adversário, Gradoque. A gente tá na expectativa aqui, né? E o adversário, né? E o adversário, né? O adversário, né? E o adversário, né? E o adversário, né? E o adversário, né? É uma jogada com uma boa envegadura, usa bem os cotovelos, trabalhando o wall kick. É uma jogada muito boa, adoro que eu tiro pra cima agora. É uma jogada verdadeira. Realmente utiliza bem os cotovelos. É uma jogada da Gretchen, boa noite. Parece que voltou muito bem depois da lesão, recuperaram também. O primeiro início ali foi o Douglas, o DG. Depois, uma boa recuperação do Trador. É uma jogada muito difícil, pode ir pra qualquer um. A gente tá campeão. Com uma boa mão aqui do velho. Com duas mãos, né? O Douglas é muito mais envegadura, buscando mais... E aí, lá em cima, que tenhamos uma boa luta. Já estão tendo, né? Que o segundo round ainda seja melhor. Leverativo pro segundo round, vamo que vamo. Vamo ver quem quer mais. Lembrando que é um GP. Lembrando que é um GP, é um jogo de estratégia, não é só a primeira luta. Vamo que vamo. No centro, o ringue, a boa mão do Kadock, o Klitsch. Esse Klitsch vai lembrar que o Douglas é muito bom que o Velo. Envegadura muito maior. O Klitsch, devido à envergadura do Douglas, aparentemente, ele citou ao mesmo tempo. Douglas. Cotovelo. Ele gosta de um cotovelo. Aparentemente, o Veloco tá buscando mais a luta. Mais gás, aparentemente. Vamo que vamo. O Douglas vai rechaçar. Boa. O Jam. O Roubo. João. Aba. O Iribe. Muita acirrada. O Undiam se torne west. O Godoff tá buscando mais, com mais gás. Esse cotovelo do Douglas é perigoso. O Rafa, um bom chute agora, um outro chute do Gorgas. Pelos ali na curta, uma boa vega dura. Dick Clinton novamente. Aparentemente, o Gorgas, que é na luta, aparentemente o Gorgas, um pouco cansado, mas é muito perigoso na curta com os cotovelos. Já mostrou isso, um boom open. Novamente. Comente. Pado, mas é muito perigoso. Uma luta difícil de pontuar. Não sei o que o Abdo estão vendo aí, mas o Igor está buscando mais. Agora, novamente, o Gorgas gosta desse cotovelo. O Gorgas buscando mais a luta, um bom chute. Um bom look que sentiu, sentiu todos. Acabou o segundo round, né? Um bom. Recuperação. O Douglas chute agora. Em perspectiva, lá em cima, o terceiro round. Muito, muito bom. Chegando agora, esse é o Headshot Fight Combat aqui em Karatinga. É a primeira edição. P, o Grand Prix, 63,5 kg. Douglas EG de um lado. De Duques de Caxias, da Bandaxu. Do outro lado, aqui de Minas Gerais, contagem. Da ímpar lutas, Igor Braddock. Muito bom. Uma luta difícil de pontuar. Esse. Os hábitos viram. O primeiro round pro Douglas, não sei. Uma luta muito difícil. Não sei o que estão vendo, devido àquela cotovelada. O segundo round agora, muito disputado também. Aparentemente, o Igor Braddock, dos câmaras da luta. Talvez esse áudio foi do Igor. Não sei quem os hábitos estão vendo. Na expectativa aqui pro terceiro round. Aguardando aqui. Uma boa luta. Olha aí, galera, o que é importante, hein? As meninas da Futmax estão rodando aqui no evento. Vem se cadastrar com as meninas que vai ganhar um copo de choco. Olha aí, que beleza, hein? Procura as meninas da Futmax. Cadastra com as meninas que vai ganhar um copo de choco. Treceiro round, galera. Vamos que vamos, hein? Expectativa lá em cima. E começou, hein? Vamos, 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 vamos. Mas é muito perigoso. Comprevê-lo, uma boa envergadura. Do outro lado, o Igor buscando mais as lutas, mais a luta. Lembrar que é um GP. Quem ganhar, se tiver condição, vai pra final. Expectativa do Jorge Paulista e do Michael Superchoc. Tu tá analisando novamente o corte do Bragó. Um corte muito grande. Muito grande devido à cotovelada. Expectativa aqui. É, tá analisando o Bragó. Devido à cotovelada do primeiro round do Douglas. Obrigado a todos na transmissão. Esse é o Headshot Fight Combat aqui de Karatinga, Minas Gerais. Esse é o GP de Muay Thai. Teremos bloques. Teremos grappling também, o submission, né? Que não tenha acontecido nada de sério com o Bragó. Primeiramente, a integridade física do atleta. Galera, vamos para a luta, hein? Vamos para a luta, hein? Vamos para cima. O Bragó, o Bragó para cima, buscando a luta. O Igor para cima, buscando a luta. O Bragó, o Bragó, o Bragó, o Bragó, o Bragó. O Igor buscando a luta, mas é uma luta muito difícil. O Douglas, de jeito, com uma boa envergadura. Aparentemente, o Douglas mais que sabe, um bom golpe na linha de cintura. Lembrando para o Douglas. Antes aí, os comentários, quem vocês achou de correr a luta. Desculpas aí, qualquer coisa. A gente está iniciando também. Me chamo Martinho, estou aqui na transmissão ao vivo com vocês. Sou amante de artes marciais. Primeira vez que eu faço a transmissão ao vivo, então me perdoa qualquer coisa. Que vamos, que vamos. O segundo round, o terceiro, para o Adóquio. O primeiro round para o Douglas de Gênes. Eu não sei o que os hábitos viram, estou aqui só para comentar para vocês. Levar um pouquinho da informação. Uma luta, Jorge Paulista, com a experiência de Salvador, da Edstein, contra o Michael Superchock, da Team Reis de Belo Horizonte. Vamos ver quem vai para o final. Expectativa lá em cima, hein? Muito bem. Para receber os gritos da galera, o vencedor, o corner azul. Foi a pequena confusão no ar. Atenção corrigida aqui, foi o corte vermelho, foi o Igor Bradó aqui, de Contásio. Os homens lábios se contassem, no tal do Bradó. Atenção corrigida aqui, foi o Igor Bradó, foi o Igor Bradó, foi o Igor Bradó, foi o Igor Bradó, foi o Igor Bradó. Atenção corrigida aqui, foi o Igor Bradó, foi o Igor Bradó, foi o Igor Bradó, foi o Igor Bradó. Vamos deixar aí com você a transmissão, Martim. Vamos que vamos, galera. Ano, para a segunda luta do GP, o ganhador vai fazer a final contra os Douglas DG. O Rafael falou, o Jorge Paulista com muita experiência, da Eds, Tim, em Salvador. Caminha logo aí também, de Belo Horizonte, né? Representando Minas Gerais. Super choque de Belo Horizonte. O jogo chegando aí para a segunda luta. E vamos que vamos, hein? A transmissão ao vivo aqui. A gente não pode bobear. O nocaute vem. Jorge Paulista já, seu irmão, aguardando a entrada do super choque. Expectativa da segunda luta do Grand Prix, dos 63,5 kg. Jorge Paulista com experiência contra o super choque da Tim Reis de Belo Horizonte. Então é Salvador, ponta BH. E aí, gente, um saludo, obrigado a todos vocês. É a grande linha. É um evento muito importante para esses atletas. O homem teve uma expectativa nesse grande momento. Então, chegou o momento, o segundo ano. O momento é esse. Lembrando, gente, as mulheres da Futebolete estão aí. É só para mostrar com as mulheres que você vai ganhar um copo de chupo e gentil nessa noite especial de sacadona. Lembrando que é que nós não temos o Brasil. Você pode chegar... Expectativa da segunda luta. Jorge Paulista já dentro do ringue, na expectativa ali. com o seu irmão. Expectativa lá em cima. Super choque agora, na expectativa. Para quem vai para a final com o Douglas DG. E aí, gente... E aí galera, um aviso importante viu, a galera aí que vai ter acesso ao bar com gentileza é só pela via para o lado esquerdo, do lado direito a pista fechada onde você tem acesso ao bar. Quando você quiser vir ao bar, a via passarela do lado esquerdo, atrás do rio. Renato fotógrafo, o melhor de toda a nossa região. Feça os casamentos, é com a Natlinha. Chora também, casamento de sogra, chora também, beleza. Gente, eu soube, eu soube de... Na expectativa da entrada do Super Choque, estou aqui com o Diego Pavão, Pavão velho. Vamo na transmissão aí, vamos somar aí junto com a galera, fazer uns comentários bacanas. O Jorge Paulista aí na expectativa. Super Choque está vindo aí para ver quem vai fazer a final contra o Douglas DG. A expectativa lá em cima. Lá em cima, depois dessa última luta, não tem que esperar. Jorge Paulista aqui é de Salvador. Não, é de São Paulo. O Jorge Paulista aqui é de São Paulo. O Jorge Paulista já está aqui na área aguardando o Super Choque. Expectativa. E agora estou com o parceiro de comentário aqui. Estou com o parceiro aqui para me ajudar nos comentários. O choque já chegou. A expectativa lá em cima. E aí, deixe nos comentários aí quem vai para a final contra o DG. O Super Choque já chegou daquele jeito. O Super Choque, se eu não me engano, está fazendo a sua estreia de Muay Thai profissional hoje. Estou até dentro de São Paulo. A gente está falando muito de experiência, muitas luta. Eu estou na expectativa aqui. O Rafael falou mais cedo que vai ser guerra. Ele acha que não vai fechar o terceiro... Experiência é contra a juventude. Super choque sempre rindo Gozando com a foto Aquela expectativa, aquela vibe boa Super choque está sempre sorriso no rosto A estima lá em cima Muita se divertindo A expectativa Para a segunda luta Do GP Até 63,5kg A luta Douglas contra o Gradoque Deu o Douglas Mas Agora é outra guerra Para ver quem vai para a final contra o Douglas Jorge Paulista De Salvador da Edstein Contra o super choque De Belo Horizonte da Team Race Então é guerra Vamos ver O que acontece O estilo do senhor está bem diferente O super choque do lutador Que vai dar mais falta O segundo que anda ali no contra-ataque Polícia terá um jogo mais solto com as pernas Vamos ver se essa luta vai entregar Quem vai ser mais agressivo nessa luta Carlos Garcia está falando aí Quem ganhou a primeira luta Teve uma pequena confusão Mas quem ganhou a luta Foi para a final Foi o Douglas EG De Duques de Caxias Da Banaxu Então Quem está chegando agora No GP O GP é a primeira luta Agora a gente vai ver quem vai fazer a final Contra O Douglas EG Jorge Paulista de um lado E o super choque de outro Vamos que vamos Expectativa lá em cima Agora um parceiro de comentário Para somar junto Ela sozinha aqui Agora é só um a mais Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Experiência contra juventude Boa luta Estudada Boa luta Vamos buscar o seu espaço Vamos buscar o seu espaço Esse foi uma iniciativa O Jordan usando bem as mãos O low kick também Mas as mãos também Muita mais estudada do que a primeira Uma boa mão do Jordan É guerra Buscando mais a luta Olha só Aqui o box O jab direto Com dois aí trabalhando O vento Na boa luta O jab Sentindo que o super choque Está buscando mais um dois A mão Está entrando mais mão Um dois Jab direto Batiu para cima Do cruz Boa luta Muito estudada Uma luta mais estudada Mas o GP Está lá em cima Baseball Boa luta Boa luta Boa luta 'veς tchau 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 Boa luta Boa luta O Clint está trabalhando mais ajoelhado. Para quem está chegando agora, esse é o Headshot Fight Combat. Acabou o primeiro round. O Plissar contra o Super Shock. O primeiro horizonte, o Super Shock. Boa luta. Esse é o GP até 63,5kg. O 4º é o senhor. O jogador de Pumba Trógan. Gente, o Catezinho já está funcionando. Segundo a segunda, o combo do Cargolho, com o gás. Abre a área do alto. Temos aqueles juntas e temos também o Corge. Abre a Sinto, viu? Logo até trás do Rinde. Tentativa aí, documentada, quem achou que ganhou o primeiro round, não sei que os árbitros estão vendo. Sabe tudo o round, hein, galera? O Paulista mais movimentando agora, só chega na distância, ele põe mão pesada, busca o clinch. Jogar, viu o super-sino direito ali, não vi o golpe que entrou. É igual o Rafael falou, seria uma guerra, ia ter uma guerra mesmo, e o hábito... A gente vai conferir ali, ó, o corte no super-sílio, vai ver se é mais perigoso com o corte na cabeça da frente, o mais fácil da briga do Thiago. O golpe na parte do rosto, um pouco pior no rosto da cabeça, ele é mais fácil do outro. A gente não viu, tava tampado aqui no clinch. Vai lembrar que a integridade física em primeiro lugar é guerra, guerra, mas integridade física em primeiro lugar. Eu sei que por eles vai até o final, mas a equipe médica tá aqui pra isso. Eu vou seguir a luta, hein? A luta vai voltar aí, galera. do Thiago 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 do Thi A gente vê que ele corte tá atrapalhando o Super Shop, ele tá passando a luva ali. Aumentando mais o Super Shop, ele joga o Super Shop. Isso dá uma batalha, um cortado na luta, mostra muita força. Um é que golpe de mão, outro Jorge Paulista. A gente fez mais uma vez. A gente separou, voltou pro meio, fim do segundo round. Vamos que vamos. Luta difícil de pontuar. Parou ali, a gente pega um pouquinho o fim da meada. O que é que o meu amigo de transmissão aqui achou? Parece que foi difícil de jogar, tava com uma vantagem boa no segundo round agora do Paulista na corrida. Empatando aqui no meio do segundo round. Os treinadores dão injeção de ânimo. Uma parte particular que toda a equipe tem que ser um atleta pra terminar a luta. O terceiro round agora, acredito que show de luta agora. Eu sei que nos hábitos estão vendo aí, uma luta difícil, né? A vantagem da nossa função aqui é só comentar. É luta difícil, né, pra arbitragem. E vamos que vamos, né? Ali, ó. Aquele respeito, independente de qualquer coisa, é respeito. Algo hábito soltou é guerra, mas ali é respeito. O terceiro round. 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 Nada muito contundente, mas busquei na luta O Jorge Paulista movimentando, né? Movimentando muito, mas nada demais Passei alguns detalhes disso aí A gente vai pra final contra o Gocazegê, hein? Jorge Paulista ou o Super Choque? Boa, Mauro! Boa, 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 Boa! O Jorge Paulista não subiu Vamos lá A metade foi aberta A metade foi aberta A metade foi aberta Choque Todo eufólico, feliz, claro Mas sempre com aquele sorrisão no rosto Guerra Então nós temos na final agora a doga ZG Conta o Michael Super Choque Com o Gocazegê Representando Bé Moritote Super Choque Galera, na expectativa agora do GP Vai ter até 71 quilos Olha a expectativa aí No o Brasil No nosso tempo do amor E esse bumbá o tempo No progresso O Gメro que o beijo Vai escolher as ruptadas Está em frente Não desliga a sua vida E o jogador só E a tema do Daniel É uma vez em pé A uma vez na cidade Viva essa golla E se eu peço Não é pra nada Música 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 para sair em posição dos jovens aqui. Olha aí, DJ. Todos os seus lugares. Todos os lugares, porque ainda ele está recebendo o aplauso para receber os fritos de todos os presentes para representar a cidade de Belo Horizonte. Vem ele. Superchoque! Superchoque! Apresentando a cidade de Belo Horizonte, Última Chamada! Superchoque! Superchoque! E que a gente gosta disso, representando a cidade de Belo Horizonte, nossa capital SuperShock! E que a gente gosta disso, representando a cidade de Belo Horizonte, fora da cidade de Belo Horizonte, e do mundo na vida de Belo Horizonte, e o povo é muito mal a cidade do mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 Era o Douglas no clinch, trabalhando muito clinch, aí depende de quem recuperou o melhor também, né? Mano que o super choque acabou antes dos 3 áudios da primeira luta, e o Douglas DG foi pros 3 áudios. E quem levou? Luta difícil, cadenciada, né? Vamos pro segundo round, hein? Bom que vão, hein? Cuidado essa final, bom chute agora do DG. Viu a olhada do DG, trabalhando bem a envergadura. Aparentemente o Douglas DG mais estratégico, trabalhando, olha, uma boa mão agora. O país inteiro, trabalhando bem a envergadura, voltou diferente. Boa mão do Douglas, trabalhando ali nas cordas. Vamos que vamos, hein? Aparentemente, o Douglas DG um pouco mais inteiro, trabalhando mais ajoelhada. A boa mão agora do super choque. Desdoga Bbg. A idoga Bbg, muito, muito agressiva, para cima mais inteiro, trabalhando mais a envergadura. Médica pra ver o que aconteceu ali com aquele super sírio da primeira luta do super choque. Nariz também agora. Equipe médica dando olhadinha. Retornamos, vamo lá. Nada, uma guerra. O DG trabalhando mais chute. Melhor um pouco na luta. Uma boa contra o golado. Voltou pra essa final. Acabou bem em vergadura. O do segundo round, hein? O DG é um pouco melhor, na minha opinião, né? Trabalhou bem em vergadura. Super choque. Dá pra ver ele com alguns cortes. Mas um coração grande. E vamo pro terceiro round. Sabia que a final ia ser guerra. O que vamo, hein, galera? Transmissão à viva é isso mesmo. Respeita acima de tudo. Terceiro round. Vamo pra guerra. Pra ver que os Conner fizeram um bom trabalho ali pro super choque. Os machucados eram ali. Realmente fizeram um bom trabalho. Agora é coração. Agora é coração. A ver que ambos tem coração. O super choque tentando crescer na luta. Mas foi uma guerra. Tá sendo uma guerra. Foi a primeira luta. Muitas vezes maravilhosos. Lutando. 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 Agora eu sou melhor. O choque voltou com vontade. Talvez saiba que... Os dois primeiros round não foram bons pra ele. Tá indo pra cima agora. E vamos nessa reta final, hein? Doga deixei pra frente. Buscando a luta. Agora o choque deu uma... Foi pra... Foi pra boa. Não. Muito bom. Muito bom. É coração, hein? É coração, hein? No coração agora. Mentiras aí. Quem tá levando? Quem tá levando esse final, hein? Quem vai levar o GP? Que luta, Lola, Lola. E aí? As equipes aqui, respeito acima de tudo. E vamos que vamos, hein? Show de bola, galera. Simplesmente sensacional. É o primeiro centro internacional de equipe, pode ser. Qual é a expectativa do resultado final? Então... O domínio foi um pouco mais assíduo. Primeiro, segundo round. Terceiro round mais escutado. Qual é a expectativa? Do Rio de Janeiro, para receber o aplauso de todos vocês, ele, Douglas B.G. Douglas e Douglas, o grande campeão, recebido de Correto, representador legal, representador geral, o nosso muito obrigado a todos vocês. E assim a gente se encerra essa premisa deflightado. Aetatão. Obrigado. E.G de Duca de Caxias E.A.U do GP Até 63 quilos E vamos que vamos, hein Tem muita coisa pela frente ainda, galera Duca de Caxias E.G campeão Bateu o Igor Pradoca na primeira luta